Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano B, aqui é o Zach Strum, trazendo mais um vídeo de ARK no canal para vocês galera Diretamente aqui, diferente dessa vez galera, do The Center, onde teve uma mega atualização Que tem o Tapejara e o ARK, vamos falar Archa que é mais fácil, aproveitar que eles já colocaram o nome mais fácil Tapejara e Archa, esse Archa aqui galera, eu acho que ele é, ele corre da gente, ele tem medo da gente, eu não sei como é que estamos ainda São os dois bichos novos da atualização, junto com o Night Invisible Google, que é o óculos de visão noturna que de dia fica desse jeito aqui Você não enxerga nada, então não use de dia, porque é complicado, para fazer ele precisa de angla gel e absorvente, é isso mesmo É, deixa eu botar aqui o ADD, Experience Vamos ocupar uns levelzinho Vou botar um peso, só por garantia E o resto de Speed Beleza, vamos ver aqui, Night Invisible Google Night A gente vai precisar de um fabriqueiro, lampo, puxa, absorvente, substante, elétrico, generate Vamos precisar de várias coisas então Torch Generator Generator Absorbente O que que precisa? Tem a mexer bem Dioticamia, precisa de martar, birber, fabriquete Ainda não? A chemistry E agora o absorvente Certo Night Vision Google Custa 100 gramas, galera, muito caro, muito caro mesmo Vamos ver a saddle deles Cadê ela? Arthropleura 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 Não Tapejara Ver o custo do Night Vision e da Do outro negocinho ali Da cela do Tapejara Vamos ver lá Beleza, voltei Já puxei aqui o que eu precisava puxar Eu não consigo colocar porque ta player zone Já vou aproveitar e vamos fazer o teste Ver se eles são agressivos ou não Ó Os Tapejara já vazaram Com uma velocidade gigante Aparentemente eles tem medo de player Pra tamar eles O que que ta acontecendo? Pera, deixa aquele louco ali Parar de enlouquecer Vamos ver aqui Pra chegar perto Esse aqui não é no passivo Vamos ver se é no dardo Vamos ver quantos dardos Essa minha long neck é o debolho Só puxei ela pra gente testar Ó 225 de dano Para de correr Para de correr Para de correr Erramos Para de correr, bicho Vamos ver o que que a gente vai precisar Pra jogar esse bichano Tão acertando O negócio é seguir o bicho Siga o bicho Aí caiu Três dardos Derrubamos ele Coloque carne no seu inventário Deixa eu puxar todos os tipos de carne aqui Vamos ver os status dele primeiro Levo 150 Levo do decente É mesmo padrão 800 de HP 205 de mili 100 de moment speed Tô por dele Desce razoavelmente rápido Vamos ver o que que ele come aqui Beleza Puxei carne E chitim Porque eu li alguma coisa sobre chitim É Ele come chitim Galera Vamos jogar carne também Um archer Blá 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 Come chitim Aqui o preferido dele Eu não sei qual que é Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui o preferido dele É de pelagorn Galera Pelagorn Ele prefere o chitim Ele prefere o chitim do que Around meat Que loucura Um bicho que come chitim Vamos dar um force team aqui Pra gente ver Como que é Ah Ele fica no ombro também Eita Eita Voa 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 Ele plana galera Olha que legal Que doideira Caraca Será que tem estamina? Tá cansando não né? Caraca Dá pra não ir atravessar o rio De boa Será que não consegue subir mais? Não Não consegue ir pra descer Ai Apertei contra O bichinho não largou Você entra dentro da água? Vem cá Maldito Não dá Tá bugado Não dá pra pegar ele dentro da água Então vambora Pega o pai Aqui tem outra Será que se eu botar o chitim Na rosca Esse aqui Eu consigo tomar passivo Ah não dá Não dá pra passar o chitim pra rod Olha que loucura Ele sempre fica em cima Dá pra você correr com ele normal Se você apertar Ctrl Você lança ele E ele plana Beleza Vamos Fica aí Eu tô ocupado agora Vamos ver Vamos ver como é que a gente tá O tapejado Ele é totalmente medroso Galera Chegou perto Ele sai correndo Então Será que a bola Aprende ele Vamos fazer o teste Fizemos a bola Fizemos a bola aqui Esse arte Ou sei lá Das quantas Ele parece que ele sobe na parede Eu não tenho certeza Deixa eu ver se tem alguma função Nele aqui Olha lá Ele plana muito hard Deixa eu ver se tem alguma outra função Ficape E não E não Não tem Só tem essa função aqui É É isso mesmo E como é que você desce? Ele não desce pra mim Ele plana mesmo rapaz Qualquer ação que tu mandar Ele te joga Tá Vamos pegar a bola correndo aqui E ver se a gente consegue tacar naquele tapejado que tava aqui Tá A bola prende ele Beleza Então dá pra tomar com a bola Vamos ver quantos dados a gente vai precisar Dois dardos Três dardos Três dardos Mesma coisa do Arteópolis Ele tem 1235 de vida E 210 de mili O dopor dele desce relativamente Devagar Não é muito Como chitinho também? Não Deixa eu ver carne Opa Dei force time nele Sem querer galera Vou usar o comando errado Era round gate Ele come carne Vamos ver A velocidade disso Não Ele não tem habilidade no C Na real O C dele vai abaixando Acho que é porque ele gruda É a habilidade de grudar Por que ele abaixa? Calma aí Agora eu fiquei de cara Deixa eu ver o peso dele Ele tem 594 de peso Um peso excelente Pra um bicho desse 1600 de vida Estamina Maravilha Ah que estranho Ele Como é que faz pra ele pousar Igual no trailer Que loucura Deixa eu fazer o teste aqui Cadê? Public City Pra um Ele A cela dele Galera Cabe duas pessoas O cara que fica na segunda Ele pode atirar Pode usar De duas mãos Normal Ele não tem Nenhuma outra habilidade Aqui Eu queria testar Quando eu mando ele pra usar Ele tá me jogando fora da Vamos ver se a gente consegue descer Ele é basicamente um piteiro Pelo que eu tô vendo aqui Deixa eu entender Essa habilidade de C dele Só abaixo mesmo Calma aí Vamos ver como é que Estamos Então Vamos ver se é com carne Provavelmente deve ser Tem um ali Voando ali Quando eu chegar Com uma bola na orelha dele Tá dando reflexo dele na água Errando Ah meu Deus Ele viu a gente Caraca A range de view dele É muito grande Caraca Seu maldito Não Foi simbora Galera Vamos ver se a gente consegue voar Decentemente rápido Pior que não consegue Vamos achar um outro Que a gente Ah tá Tem lá um monte Lá do lado Se não for piteiro Pior que é piteiro Cadê o que tá aqui Você mesmo Vou ter que te Derrubar E testar você Dentro da água Puxa o lugar Olha o truque Os buchos estão voando Não vou chegar muito perto não Senão ele vai Sai correndo igual o outro Errou Errou Nossa Eu tiro mais perto A gente não tem força Pra esse não Caraca É melhor quando ele tiver no chão mesmo Que nós é mesmo Ih já era Mio tudo Playzoni Vamos trapacear Só pra gente poder mostrar Nossa Se bem que a gente não consegue Tacar a bola É impossível O Alck Calma aí Fazer um teste em você Não dá pra te pegar Com a bola Também Dá sim Cadê a tapejara Vou ter que simular Outra tapejara Aqui Pronto Pegamos Um Dois Três Vai cair não Quatro Cinco Caraca Esse aqui tinha muito mais topor Vamos ver os status 1495 de vida 215 de milímetros 1620 de peso Jogar carne Vamos ver se ele come carne Vamos ver Quanto de food ele tá 92 ainda Vou esperar e já volto Galera Tá próximo Galera Eu queria saber Como é que usa A habilidade dela De De grudar na parede Porque não O trailer mostra isso Eu não sei se Se tem como mesmo Contra Vamos esperar ela acordar Vamos ver se é só Se ela come carne Daí a gente faz o teste Ah ele come com 50 Vai demorar um cadinho ainda Galera Enquanto isso Vamos ver o preço Da cela e do Night Google A gente ia falar Ah estrutura Não Arma Mísseo 240 polímetros 180 metal engote 250 eletrônicos 210 eletrônicos Nossa é caro É bastante coisa Mas também É uma parada roubada Settle 260 Ride 180 fiber 120 wood 45 metal engote Esse aqui é fácil E está próximo Dele comer Tá 3 de food E já já ele come E a gente está Totalmente bugado Em cima da asa dele Ele come carne Deixa eu ver Com certeza Não é a preferida dele A kibo preferida dele De alossauros Galera Kibo de alossauros Force tame Vamos ver Como é que ele fica ADD Super A110 Distribui 100 pontos de HP Per level 200 de estamina Peso Ele tem 514 20 de peso 1 mili 311 5 de mili E 116 de speed 3 de speed Ele deve ser de ataque Mas eu vou aumentar a speed Para ver como é que ele fica Vambora eu vou deixar uns pontinhos de speed aqui Vou tentar montar um padrão Eita Botei só a speed E me dei Vamos ver a speed Não é tão rápido Quanto um piteiro Mas já é rápido Eu não sei Por que ele está baixando Com C Eu estou tentando Fazer a habilidade dele De grudar Tentando Todas as teclas Possíveis aqui J Não é L Não é X Não é V V V é em grã V é o microfone N Cara Eu não sei Como é que faz ele pousar Aqui Deixa eu te mandar Pousar Ele não vai pousar Tá Teve uma atualização Passando o mapa do The Center Também galera Mas não acontece Deixa eu botar Sete Time Off Day Zero Oito Não Zero Três Trinta Colocar a noite Colocar o óculos de visão noturna Para vocês verem como é que é Olha que absurdo galera Para ver tudo basicamente Só fica com essa cor meio maluca Mas Dá para ver tudo Se eu colocar de dia Você não enxerga nada Tá Vamos embora Vamos ver O que que teve de atualização no The Center Bora subir aqui Olha isso Ele não sobe o golpe inteiro Ele sobe igual um Quetzal As ovelhas estão normais Ali está normal Será que tem como ir para lá agora? Lá no meio daquelas florestas Aquele gelo Aí ele é flutuante É a mesma Redwood Aparentemente é o mesmo Será que atualizou alguma caverna Alguma coisinha aqui Sim Rapaz Eu vou sumonar um piteiro Que esse bichinho não é tão rápido não Achei que ele ia ficar show Mas ele é bem nerdinho No final das contas Colocou Mas ele é um homem O que eu tenho a mega opdite No meio Tá igual a Redwood Eu vi a Redwood Um pouco diferente Mas Explanar as árvores agora Vamos para lá Que lá está me parecendo um local explorável Aquele canto de lá Aí ele flutuante Eu não estou vendo nada de diferente Eu vou tomar um piteiro aqui mesmo, que é o melhor que a gente pode fazer. Tem um piteiro ali embaixo? Vai ser ele mesmo. There's only. Fly. Force theme. Agora sim, a gente explora um pouquinho mais rápido. Vamos olhando, vamos olhando se a gente não vê nada. Ah, tem opções agora novas, eu acho. Ah, tem mesmo. Light shape, shafts, bloom e color grading. Não sei pra que serve isso, deixa eu ver. Deixa a cor mais viva, light bloom. Deixa eu ver se é o bloom, aquele que a gente sempre tirou, só reflexo, vamos ver se é ele. Não deu pra ver diferença não, light shape. Também não deu pra ver diferença nos executados gráficos. Ih, galera, aparentemente o FPS ficou melhor. Eu não lembro o comando de FPS no arco, peraí. Beleza, acho que é stat FPS. Ih, não funcionou. Stat FPS. Oh, só errada. É esse mesmo. Olha. Tô com 50 de FPS, 40 de FPS. Caraca, teve uma melhora boa até, galera. Que isso? Eu não passava de 30, galera. Tô com 60 no céu, olha. Que absurdo. Eita, tô achando um gráfico bem diferente, pra falar a verdade. Ah, eu acho que eles modificaram o sistema de renderização à distância. Só que quando você chega perto mesmo que renderiza a parada por completo. Olha, eu tô com 60 de FPS, cara. Que absurdo. Tá, aqui eu não vi mudança nenhuma. Vamos ver se tem como chegar lá naqueles cantos lá. Enfim... Estão quase acabando. Eu acho que não. A gente vai ter limite do mapa ali. Caraca, os gráficos tá bem diferente. É, tem limite. Tá, eu não sei qual que é o incremento que eles colocaram no The Center. Então, já que não é... Essa alteração. Pode ser que seja essas montanhas, só pra aparecer mesmo. Porque antes eu acho que não tinha nada. Tinha só aquela água. E nada mais. Pode ser que futuramente eles liberem essas... Essas ilhas novas aí. É uma coisa a se pensar. Vamos ver se a gente consegue chegar ali. Provavelmente não vai dar também. Olha, 65 de FPS, cara. Que absurdo. Caraca, eu sei que a gente tá chegando perto. Será que vai? What the fuck? Será que vai? Ih, chegamos no limite, galera. Até bugou o piteiro. É, não chega. Provavelmente deve ter sido isso, galera. Deve ter atualizado. Esse daqui eu acho que não tinha também. Essa parte de baixo aqui, ó. Inclusive é uma caverna. Que eu não tinha conhecimento. Interessante. Vamos ver. Ah, não é uma caverna. É uma caverna? É uma caverna. E eu não tinha conhecimento disso daqui, não. Se existia, eu não sabia. Bastante interessante. Eram os cristais azul. What the fuck? Que da hora, véi. Olha. Esse daqui eu não sabia. Se existia, eu não sabia mesmo. Prestar umas metalzinhas ali. Não tem bicho spawnada aqui. Uma coisa pra cá. Não, só isso daqui mesmo. Deve ter outros negócios desse daqui no mapa. Mas eu não tenho conhecimento. Um lugar bacana pra você fechar e construir uma base, hein? Por sinal. Aqui embaixo, por exemplo. E em cima mesmo, ó. Você fecha ali, ó. Uma entrada só. Ficou legal. Interessante. O mais legal é o FPS, né? De uma baixa. Dá até pra jogar tudo no Epoca agora. É, essa é a atualização que eu consegui ver aqui. Parece que tô vendo alguma coisa diferente ali. Lá em cima. Eu acho que é a arena. Provavelmente a gente não conseguia chegar lá. Aquela ali é a arena do bós. Provavelmente a gente não chega lá mesmo. Então chega com o teleporte do bós. Aí, não dá. Não dá mesmo. Pô, que merda, hein, galera. Bom, eu acho que é só isso. Vamos ver se a gente consegue chegar ali, ó. Tô vendo uma cachoeira nova ali, ó. Essa ali não tinha, não. Cara, provavelmente eles vão liberar uma parada muito grande pra esse descente daqui uns tempos. Pra ter essas paradas aqui, ó. É porque tem planos pra você aumentar do mapa. A parte mais difícil eu acho que é o terreno. E o terreno ele já tem a base montada ali, ó. Esse aqui é novo, galera. Ao menos pra mim também é novo. Não tinha conhecimento disso daqui, ó. Então. Ainda continua sem tempo. Porque o limite do mapa chega ali. Bom, galera. Eu acho que de atualização é só isso. Não teve nada de mais. Não teve atualização pro mapa novo. Pra nova DLC. Se alguém souber de alguma atualização no mapa ou de alguma coisa que faltou mostrar a minha vez. Eles colocaram a wind turbina também aqui, ó. Ué. Cadê? Não achei. Falaram que tinha liberado a turbina pros mapas normais também. De ar. Do The Island e pro The Center. Mas não estou vendo ela aqui. Talvez seja futuramente eles implementem. Em termos de atualização, acho que o importante é o FPS mesmo. Que melhora relativamente boa o sistema de liberalização das paradas. A nightfall está caindo agora. Porque essa floresta aqui tem muita coisa pra renderizar. E está renderizando até que rápido. Mas acho que é só, galera. Bom, galera. Esse é isso. Foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou alguma coisa, me avisa nos comentários. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aí. Deixa seu like. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. E é dois. Uhul. E é dois.